Renildo Mandava é atualmente um dos jogadores de maior referência na Ligue 1, que é a liga francesa de futebol. Com boas exibições, o lateral esquerdo moçambicano concorre ao prêmio Marc Vivienne, que distingue o melhor jogador africano a jogar na França. Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Zé Katembe e no vídeo de hoje vamos cá ver ou falar do Renildo Mandava, ele que está lá na França no Clube Liga. E se você já gostou da ideia desse vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui um like para fortalecer o canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E sem mais de longas, vamos ao vídeo e roda a vinheta. Em 33 jornadas, o Lille segue na frente na tabela classificativa com 70 pontos, um a mais que o PSG. Em uma entrevista aos canais oficiais do Lille, Renildo falou sobre o que tem concorrido para estar a ser um dos melhores jogadores da liga francesa na atual temporada. Para mim, todos os jogos é como se fosse uma final. Seja contra que adversário for, dou o meu máximo para ajudar a equipa a vencer. Claro que os jogos contra equipes grandes e derbys têm uma exigência maior, mas dou tudo de mim em todos os jogos. Renildo também foi questionado sobre qual era o segredo para estar a evoluir tão rápido no futebol francês. O craque moçambicano revelou que é tudo força do trabalho. O segredo para minha evolução é a mentalidade vencedora e o trabalho. Desde que cheguei, tenho estado a trabalhar sem ligar muito ao que está à minha volta. Se aquele ou este jogador está há mais tempo que eu, ou se ganha mais ou menos que eu, foquei-me apenas no trabalho e tenho contado também com a ajuda dos meus colegas. Renildo também falou da sua recepção na França, a forma como é tratado por todos, até pelos seus vizinhos da vila onde ele vive. Ele disse que tudo isso dá-lhe motivação, animação e dedicação para trabalhar todos os dias. Fui muito bem recebido na França e até hoje, passados três anos, nunca me tem faltado o apoio das pessoas. Os meus colegas da equipa apoiam-me bastante, dando-me toda a força quando um jogo corre mal. Fazem-me acreditar que para a semana irá correr melhor. A mensagem é passada pelas pessoas que seguem e gostam do Renildo, quer na França, quer em Moçambique. Mesmo as pessoas que vivem na mesma vila, dizem que devo continuar a trabalhar com o mesmo empenho e que estou no bom caminho. Essas foram as palavras do nosso craque Renildo mandava. Mas e aí, o que você achou de tudo isso? Comente para a gente saber. Finalmente chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de me avaliar, deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu acesso e até ao próximo vídeo.